. Antes de começar, remova o painel de acesso e a moldura frontal. Remoção Cuidado! Tenha cuidado ao desconectar os cabos das antenas de rede local sem fio do módulo. Um cabo ou conector danificado pode reduzir o desempenho do computador. Segure os conectores da antena de rede sem fio com um pequeno par de alicates, ou pinças, para puxá-los suavemente do módulo de rede sem fio. Retire os cabos da antena de rede sem fio do canal de roteamento dentro do chassi. E então, passe-os pelo orifício de acesso no chassi frontal. Retire cada cabo da antena de rede sem fio da guia de cabos no chassi frontal. Pressione suavemente os suportes da antena de rede sem fio, aos quais os cabos da antena de rede sem fio estão conectados, no chassi frontal, e retire as antenas de rede sem fio. Substituição Alinhe a guia sobre o suporte na antena de rede sem fio principal com o compartimento do chassi frontal e empurre o suporte firmemente para baixo. A antena de rede sem fio auxiliar é substituída da mesma maneira. Passe os cabos da antena de rede sem fio pelo canal de roteamento no chassi frontal e pelo orifício de acesso. Passe os cabos da antena de rede sem fio pelo canal de roteamento no chassi para o módulo de rede sem fio. Observação Os conectores das antenas de rede sem fio são etiquetados como 1 e 2 e devem ser conectados às portas 1 e 2 correspondentes no módulo de rede sem fio. A antena frontal é a antena 1 e a antena traseira é a antena 2. Reconecte os cabos das antenas de rede sem fio empurrando suavemente os conectores em suas portas no módulo de rede sem fio. A antena